Olá meus amigos que acessam o plenar que é o Adi, a gente está aqui no Lagitam. Nova embalagem, ferro e zinco e vitamina A, auxilia na funcionalidade do sistema imune. O magnês e a vitamina C e o ribiflazuna são antioxidantes que auxilia na prevenção dos danos causados pelos radicais livres. Mais essa novidade, o novo Lagitam. Então vamos ver aqui. Aqui ó, é zero valor energético, quer dizer, não tem açúcar, tá? Você pode usar todo dia. Essa é a tabela de vitaminas dele aqui ó. Essa vitamina, o número 1 do Brasil, tá vendo aqui mais a pessoa compra. Eu comprei uma pra mim, todo mês eu, a cada 3 meses eu estou comprando a de 90 que dá 3 meses. suplemento alimentar em comprimidos. Vamos abrir aqui, é o unboxing. A minha tem acabado, eu comprei uma pra mim e dei uma de presente ao meu amigo que veio da Itália. Amorim, um abraço aqui ó. Uma nova embalagem. Com mais os antioxidantes, né, que não tinha. Vamos abrir. E eu já vou tomar uma. Eita, pô, quase que eu quero minha unha. Chega doeu. Uau. Essa é a nova embalagem, agora ela tem antioxidante. Tá aqui com mel comprimido. É um suplemento alimentar vitamínico. Já tomei, porque eu estava esperando fazer um unboxing para tomar a de hoje. E como eu li pra vocês, lembrando que agora ela tem esses antioxidantes. Deixa eu ver aqui onde é que tá lá. O magnês e as vitaminas C e riblufavicina. São antioxidantes que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres. Isso aqui é novo, tá? A nova Lavitam. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal. E executar sua compra, ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente. Câmera atrás. Flashlight. Sistema operacional. Android 4G. Tá 12 de 24 de novembro. Obrigado a todo mundo que segue o canal. Obrigado a todo mundo que se inscreve. Vamos em frente. Coisas vai acontecendo. Um grande abraço a vocês. Tchau, tchau. Veja os comerciais para ajudar o canal. E as máquinas do PagSeguro. Moderninha Smart 2 com câmera na frente. Câmera atrás. Flashlight. Sistema operacional Android 4G. Tá 12 de 24 de novembro. Moderninha. Mercado Pago.Smart com câmera na frente. Câmera atrás. Flashlight. Sistema operacional Android 4G. Todas as máquinas do PagSeguro estão em promoção. O mercado Pago também estão em promoção. Veja os comerciais para ajudar o canal. Se inscreva no canal e vamos em frente. Um grande abraço a todos.